Eita vida minha graça, tá de hack, caralho! Mano, esse bicho tá de hack, viado, segura! Ó! O pé faz assim, mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá TROLEI! Ô, pivete, já comecei o videozão naquele jeitão, se liga, fio negro, fala naquele Picojo, o que esse povo tá fazendo aqui, que cê tá tirando, zé? Ô, levanta aí desse sofá, ou cê tá viajando, zé? Ô, foi você que comprou, é? E você, cê tá começando aqui com a mina aqui, ó, cê tá aí tirando, ó, toma! Sai fora, oxe, o que que essa velha tá fazendo aqui, cê? Pera aí, viado, ó, sai daqui! Ó, velha miserinha, tá bichão imortal, viado, ó, bichão não morre não, caralho! Ô, louco, viado, ô, levanta daí, ô, cê tá aí tirando, tá aí jogando com o meu Playstation que eu comprei ali na feira, cê tá viajando, enfim, até barraca aqui na frente de sua velha vagabunda do caralho, sai daí, vá! Ó, na frente da minha casa cê tá viajando, hein! Bom, rapaziada, vamos começar o vídeozão aqui naquele jeitão diferenciado, ó, se liga, neguinho, ave maria, doidão! Rapaziada, ó, deixa eu preparar aqui pra começar esse vídeo que eu já comecei diferentão naquele speak, tá ligado? Então, vamos lá, ó, primeiramente, já deixou o like no bagulho, enfim? Aí, ó, tá vendo? Já começou errado, já esqueceu de deixar o like, tá viajando já, ó! Ó, deixa o like, se inscreve no canal aí, rapaziada! Toda terça, quem sabe, nas 11 horas, eu tô postando vídeo pra vocês, tá ligado? Se de vez em outra aí eu faltar aí, tá ligado? Não postar vídeo, me perdoe! É porque o bagulho tá corrido pra nós, tá ligado, rapaziada? Mas é isso aí, ó! Já passa no canal do criador desse GTA, tá ligado? Que é o K1 Games TM, ó! Naquele slide passo já, rapaziada! O GTA daí tá brabo, hein! Cê é louco, fi! Vão tá pegando as isquinhas aqui, ó! O GTAzão tá pesando aí apenas o MB, rapaziada! Cê é louco! Vai segurando as isquinhas aí, ó! Só! Esquinha em bala, fi! Cê é doido, hein! Tem essa aqui do Mengão, ó! Ave Maria, quem é flamenguista aí, rapaziada? Comenta que eu quero ver aí, tá ligado, fi! Ó, deixei o... Já ia esquecer, tá ligado? Vou tá deixando um salve aí da galera aí, ó! Que pediu no vídeo anterior, véi! Os caras, moleque... Cê é louco, humilde, rapaziada, ó! Tá aí passando na tela aí, tá ligado? Eu não lembro o nome de ninguém, não, rapaziada! Mas deve ser pouco, tá ligado? Deve ser uns poucos carinhas aí, porque vocês é tudo vagabundo! Não assiste o vídeo até o final, não! Tá ligado? Vamos nas motos, então, naqueles piques! Vamos vir aqui, ó! Nego seletor, tá ligado? Motocicleta! BF400 vai ter S1000RR, mano! S1000RR mesmo! É isso mesmo, rapaziada! Ó, segura, fi! A moto tinha braba, hein! Ó! Daqui a pouco ela vai estar naquele naipasto já andando com ela, ó! Olha aqui em faixa, não tem nada, fi! Ave Maria, doidão! Vai segurando essa AX aí, aqui, ó! Porra, entre a primeira pessoa, velho! Aí, ó! Isso é louco, fi! Isso aqui é bala, rapaziada! Daqui acho que é sem o filtro, que fala! Deixa eu ver se ela tá com o filtro, mano! Isso aqui eu nem sei, velho! Mas isso daqui é bala, hein, fi! Toma! Isso é louco, fi! A motona tá braba, hein! Só pra você ver com o ronco aí, a bichona já tá pela! Ó, isso aqui, fi! Xjotão! Braba! Roneteira naqueles piques! Pizza Boy tem nada com o Sanchez! Bora ver, vai! Ó! Tem essa startzeira aqui, fi! Vai segurando! A start com os... Com os... Qual é o nome, mano? Os kits da... Da fã, start! Eu acho que é da... Ô! Da Titã, rapaziada! Vai segurando, fi, ó! Ave Maria, doido! Ó, a startona aqui, ó! Com os kits da... Da Titã, fi! Ave Maria! E aqui tem a Pop 100, família! Vai segurando! Pô, mano! Você anda muito devagar, de bicho! Isso aí é doido, fi! Ó! Ó as horas dessa moto, fi! Mano, ó aí! Meu Deus do céu, rapaziada! Vamos lá, ó! Vamos tá pegando essa Pop 100 aqui mesmo pra tá dando roleta, tá ligado? Vamos tá girando na loja que trocando de arma que vai tá entrando em primeira pessoa, fi! Vai segurando, carai! Ó! Motinha braba aí, ó! Você está dando um rolezinho! Oxi! Esse malucão tá fazendo o que é aqui agora, mano? Você tá viajando, hein? Esse maluco agora tá dando pra ficar aqui, agora na quebrada você tá viajando! Ó! Vamos tá vindo aqui pro bequinho, então, ó! Chama! Oi! Eita! Já quebrei até a placa da moto! Ixi, Maria! Ih! Tudo que vai te... Ó o pau aqui, rapaziada! Tá rolando meio aqui no bagulho, enfim! Oi! Ah, eu quero brigar também! Como é que faz pra entrar aqui? Pô, espera aí! Eu quero brigar também, velho! Ih! Então eu quero logo com esse cara aqui, ó! Esse cara aqui é... Esse filho da peste aqui, ó! Eu quero logo brigar com ele! Quer que é de Karate, ó! Será que dá, rapaziada? Pera aí! Vou tentar subir aqui, velho! Vou tentar pular aqui! Ó os moleque quebrando o pau, filho! Ô! O maluco já pediu pra parar, caralho! Sai! Ô, neguinho! Filha da desgraça! Eu tô te ajudando, seu cuno! Ih, tá! Agora é os dois, velho! Toma! Toma, filha da desgraça! Ô, neguinho! Eu vou quebrar você, velho! Você é muito é burro! Tô te ajudando no bagulho, ó! Ai, filha da p... Toma! Mano, eu quero... Eu quero ir com esse cara... Ai, filha da desgraça, mano! Eu quero ir com esse bicho aqui, velho! Bora eu e você! Vem a X1, caralho! Ô, mano! Esse neguinho tá tirando já, Zé! Ô, sai, fi! Ali! Toma, neguinho! Eu vou te matar, viado! Na moral mesmo! Sem calor! Filha da desgraça! Toma! Ui! Filha da... Ô, filha da desgraça! Sai, mano! Eu vou morrer, caralho! Ai, eu vou morrer, filha da p... Sai! Ih, tá vivendo! Sai, coroa! Seu filho lá, peraí! O coroa não tá querendo sair, não! Deixar eu sair, não, viado! Oi! Quase morreu, tô pelado! Vamos tá pegando a próxima moto aqui, filho! Gente, asão tá brabo! Esse aqui é a Pop-Cem! Vamos pegar a Start-Zen então agora, rapaziada! Toma! Pop-Cem! Pop-Cem, ó! A Start-Zen, ó! Toma! Ó! Segura! Avemário, o pai tá um toque! Hoje o vídeo tá um doido, hein, rapaziada! Vai segurando! Ó! Só pra começar, eu tomo o quebrão! Ave Maria, doido! Será que tem carro nesse GT, rapaziada? Vamos tá vendo ali na frente! Daqui a pouco, na verdade, ó! Vai segurando, filho! Toma! Tamo de onletão, hein, na quebrada! Segura, filho! Vamos barulhar aqui tudo, tá ligado? Segura, ó! Você é louco, filho! Vai segurando, ó! Toma! Segurando! A bichona tá braba, hein, filho, ó! Eita, quase bati! Deixa eu aumentar esse bagulho aqui, rapaziada! Aumentar esse bagulho aqui, tá ligado? Porque... Fica vendo os bagulho de longe, filho! Você tá viajando, hein! De... Isso é quando chegar perto, hein! Ah, tem bagulho de longe, filho! Tá ligado, ó! Segura! Ó o grausão dentro do túnel! Ó o louco, viado! Toma! Já caí logo aqui naquele jeitão! Vamos tá pegando a próxima moto então, rapaziada! É, F1E! Aí, ó! Toma! Segura, hein! Chama! Ó oi! Ó oi! Toma! Ai, o pai tá barbeiro! Vamos tá descendo aqui, rapaziada! Vamos tá pegando a próxima moto! Bora ver qual é a próxima! Ah, é essa aqui, ó! Certo, é louco! Será que tá foda, hein, rapaziada? Vamos tá montando ela aqui, rapaziada! E vamos tá mostrando os carros pra vocês ali agora na frente, beleza? Vai segurando! Ó a polícia! Ei, pô! Logo a CT, ó! Logo a CT, ó, rapaziada! Será que eles vão fazer alguma coisa comigo se eu bater aqui? Aí, meus amigos, eles moram aqui no meu bairro, tá ligado? Eita, vida de graça! Tá de hack, caralho! Mano, esse bicho tá de hack, viado! Segura! Ó! Ó a vida de graça, viado! O bicho tá de hack, família! Ó o peixe! O bicho corre, vamos, vai! Não mais que a minha moto, tá ligado, ó! Segura! Toma lá um cotão na orelha, fi! Cê é louco que o policial tá de hack, família! Só pode, bichão, corre, hein! Vamos ter que desativar aqui o bagulho, ó! Que se... Se ele vem atrás de mim, ele pega, fi! Eu não aguento correr mais que ele não! Tô sendo editário! Vamos tá mostrando os carros aqui pra vocês, rapaziada! Ó, vamos tá pulando aqui, ó! Bora ver aqui os carros que tá tendo aqui nesse GTA, tá ligado, fi! Tem carro modificado aí, eu tô falando de vocês, ó! Tem carro da polícia que cê já viu! Tá ligado, fi! Olinho, ó! Tem esse carrinho aqui, ó! Que tá esse, já! Carro de brasileiro mesmo, rapaziada! O bagulho é... Aqueles carros, tá ligado? Das antigas que seu avô tem, tá ligado? Toma! Vamos vir aqui passando pro lado, rapaziada! Tem vários carros modificados aí, rapaziada! Não vou mostrar todos, beleza? E o vídeo vai ficando por aqui! Se você gostou do vídeo, rapaziada, não esquece! Deixa o like aí no vídeo, tá ligado, rapaziada? Não esquece, não, beleza? Se inscreve no canal, me ajuda aí a enxergar aí, rapaziada! Na marca de... Acho que é o quê? 5.400, né, mano? Não sei! Mas se inscreve aí no canal aí, ativa o sininho de notificação aí, e tamo junto, rapaziada! Só o fortalece aí, rapaziada! Segura! Carro da polícia, valeu? Então é isso aí, vou finalizar o vídeo por aqui! Então, isso não tem...